E aí pessoal, beleza? Eu tô aqui com o Sonic. E aí Sonic, yeah! A gente tá aqui em Curitiba, na Praça Voluntários da Pátria e a gente perto aqui de um monumento, né, ao povo. Do povo, a Municipalidade de Curitiba, né? Pra quem não sabe, municipalidade vem de município, que significa cidade. Caso você tenha faltado nas aulas de História e Estudos Sociais, né? Enfim, e aqui interessante, a gente tem uma plaquinha escrita aqui, ó. Ao monolito e o relógio de estilo Arte Novo foram dignamente restaurados por parceria da Prefeitura de Curitiba com a empresa Próxidos do Brasil para marcar a hora oficial da cidade de Curitiba, conforme desejaram já em 1914 nossos antepassados. Março de 1993. Ou seja, mais de 90 anos depois, eles restauraram esse relógio aí, né? E ficou bem legal. Deixa eu dar uma voltinha aqui, né? Pra mostrar pra vocês o relógio aí, pra marcar o tempo exato da nossa aventura aqui com o Sonic, né? Que é... É aquele horário lá, tá? Que tá em números romanos e eu não lembro de cabeça qual que é. Mas é porque eu perdi o costume de olhar relógio com ponteiro, mas deixa eu ver. É... Quase 10 pras 11, né? Um horário desse daí, né? Quase 10 pras 11, e... Enfim, né? Vamos... Vamos nessa aí, né? A gente tá passando aqui no Sonic, na rua... É... Avenida Luiz Xavier, né? Eu sei disso porque eu olhei ali na plaquinha, tá? Eu não tenho vergonha de falar, não. Eu não... Eu não sou um GPS ambulante, né? A gente tá aqui... Andando... Na... Pracinha aqui, né? Na cidade de Curitiba. Eu gosto aqui da cidade de Curitiba, porque é uma cidade muito bonita, muito organizada, né? E é bem... Bem da hora... Passear por aqui, né? E tal, né? Repare que até o chão aqui é bem... Bem organizadinho, em formato de paralelipípedos, né? Bem... Bem da hora, né? Eu, pelo menos, eu curti, né? E... Enfim, né? A gente tá aqui na pracinha... Passeando a Praça da Boca Maldita, né? Que eu sei que tem esse nome porque as pessoas fofocam muito aqui. Por isso que é chamada de Boca Maldita. Né? E é... Pera aí, acho que tem até a explicação oficial do porquê que é a Boca Maldita, né? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Caminhos da Resistência. Boca Maldita. A Boca Maldita é um lugar de passagem. De passagem do povo, a caminho do trabalho, do estudo, de um simples passeio. É também onde o povo se encontra em memoriáveis manifestações pela anistia e pela democracia. E pelo Sonic também, tá? Neste local, em 12 de janeiro de 1984, mais 50 mil curitibanos exigiram eleições diretas já para presidente da república. Bom, é... É isso. E aqui tem... É o mesmo texto, né? Enfim. É... Ah, legal. Um fato histórico interessante, né? É... Que eu não sabia. E agora eu sei porque eu passei lá, eu vi e filmei. Né? E eu não sei porque o tiozinho veio filmar. Veio... Veio aqui, né? Ao prefeito Raul Saúl Raiz, que povoou de vida e verde esta cidade de gente irmã, a homenagem da Boca Maldita, 27 de 10 de 78. Ao prefeito Jaime Lama, que fez de Curitiba a cidade da esperança e transformou suas ruas e praças em territórios de homens livres e a homenagem da Boca Maldita. Olha pessoal, vocês são crianças e podem não entender, mas tudo que eu vejo aqui são meras homenagens a políticos que, né? Tá bem escancarado que a homenagem aos políticos aí, que nada tem a ver com o povo de Curitiba, né? Enfim, eu deixo esse comentário pra vocês, pra vocês ficarem espertos e não caírem nessas conversinhas lá quando vocês crescerem e forem votar, né? Você vê que o cara tá querendo se aparecer demais, é porque ele não tá pensando muito no povo e ensinando ele mesmo, tá? Só uma dica aí, construtiva aí com o Sonic, aí pra falar pra vocês aí, sempre prestarem atenção, beleza? Boca Maldita, fundada em 13 de 12 de 1956. Ô louco, né velho, hein? Este símbolo da liberdade foi construído graças ao apoio do presidente da Câmara Municipal de Curitiba, vereadores, Horácio, e do presidente da Boca Maldita, Crisão, Siqueira. Eu não sabia que Boca Maldita tinha um presidente. Achei que era só a praça. Bom, tá aí, fatos históricos culturais aí com o Sonic, né? A gente não pode simplesmente passear pelo lugar sem aprender nada sobre ele, né? Principalmente se tiver convenientemente escrito em plaquinhas e pôsteres, né? Aí fica mais fácil aprender, né? Então tá aí, pessoal. Vamos continuar aqui a aventura com o Sonic, né? E a gente tá ali... Olha, aprendemos algumas coisinhas, né? E a gente aprendeu aqui que aqui é a Boca Maldita, né? E aqui houve um movimento pelas manifestações aí de... Lá em 1984, né? Pelas eleições. E que os políticos aqui de Curitiba gostam muito de se aparecer e ficar colocando homenagem lá pra se engrandecerem, né? Infelizmente. Não caiam no papo desses políticos quando vocês crescerem e votarem, tá, crianças? Senão, se o cara ficar crescendo e aparecer demais é porque ele não tá nem aí pro povo e sim pra ele mesmo, tá? É só uma dica pra vocês serem eleitores conscientes, né? Podia... Eu achei que isso ia ter muito mais interessante aí uma plaquinha falando sobre o porquê do nome, né? Essas coisas. Mas pelo que eu sei de cabeça, aparentemente é por causa que tem um... o costume do povo fofocar muito aqui. Por isso que é chamado de Boca Maldita. Calma, como vocês viram, naquela hora que eu tava filmando, vem o tiozinho olhar pra mim e ver o que eu tava fazendo. O costume de fofoqueiros, né? Enfim. E aqui a gente tem um bondizinho. Um trenzinho. O que que é isso aqui? Eu acho que é um trenzinho. Deixa eu ver. Bondinho da literatura. E de fato é. É um bonde antigo. Que legal, ó. Ele tem até um... Aquele negócio, ó, de carro elétrico, de trilho, né? Legal. Muito interessante isso daí. Um pedaço de cultura histórica aí, né? Pra vocês aí. Com o Sonic. Né? Uhul! Sonic e o bondinho elétrico. Dá leitura. Continuar aqui o nosso passeio, né? E... Muito interessante aí. A... Nossa aventura. Né? E é isso aí. Né? Bom... Dá uma pausa aqui. Porque eu acho que tem mais coisa interessante mais pra frente, tá? Tchau, tchau, tchau.